Vamo lá a escola! Chegou a nossa hora! Vamo lá, pra que eu chego é mais! Fala, Luiz! Vai começar a festa! Quem foi que disse? Quem foi que disse que a minha escola não deixou? Com muita fé e emoção, saí a escola do meu coração! Gão da Niche! Humor, humor, humor! Vamo lá! 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 Procupa! O Brasil é Brasil, vivante, água, maturina, essa terra é em queira, juro que desvazará No mundo merendo de Mara, demar, com o português de São Paulo, cairão O Brasil é o veneno, de farem de puchorres, os inimigos de nossa terra é estourarão Com arrasou com o canadinho, com a tropa avoncou, e nombadou que mal, o sono aconselhou O mar não foi sem a poxé E a maiana que hoje tem cantor pé O mar não foi sem a poxé E a maiana que hoje tem cantor pé E a zinca e a maiana que hoje tem cantor pé O mar não vem entender O mar não foi sem a poxé 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 E a maiana que hoje tem cantor pé 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 Assistir do Brasil Os dirigentes vocês já me curaram Que o marco eu não me senti, não sou o povo E o marco eu não me falaram Vejam o marco lerê, que eu me pararam O marco eu vou, que é a fosé Vila Bahia, que hoje tem candomblé Vejam o marco lerê, que eu me pararam O marco eu vou, que é a fosé Vila Bahia, que hoje tem candomblé Vila Ciclareia, que o marco eu não me alcança O marco eu não me entendeia O futebol me faz feria Vila Bahia, que hoje tem candomblé Vejam o marco lerê, que eu me pararam Vejam o marco lerê, que eu me pararam Vejam o marco lerê, que eu me pararam Vejam o marco ler, que eu me pararam Vila Bahia, que hoje tem candomblé E então pra mim, a fosé Vejam o marco ler, que eu me pararam E então pra mim, a fosé E então pra mim, a fosé Aplausos 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 Amém. 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 Amém.